Música Depois de 4 anos de reivindicações e uma greve com grandes transtornos no início do ano, o Sindicato dos Oficiais de Justiça e o Ministério da Justiça entraram em acordo sobre uma série de reivindicações da categoria com a decisão à greve do setor marcada para o fim de agosto foi cancelada. O Sindicato dos Oficiais de Justiça e o Ministério de Tutela assinaram um memorando onde constam as reivindicações do SOJA, que foram feitas desde 2014. O mesmo baseia-se sobretudo na melhoria das condições de trabalho e dos subsídios dos funcionários. Os pontos foram satisfeitos, sobretudo o nosso ponto fraturante que é relativamente às promoções. Neste preciso momento decorre um concurso interno que vai promover numa primeira fase 2.885 oficiais de justiça. Os oficiais exigem do Ministério da Justiça um subsídio de 30 mil e 300 mil quanzas em casos de promoções. critérios que fazem parte do acordo assinado. O Ministério concorda em subvencionar, isto é, mensalmente, 30 mil quanzas para cada oficial de diligência. Para nós também já é um ganho. O SOJA espera ver cumprido o acordo, sobretudo no Ministério da Justiça, que garantiu cumprir com as normas. A Conservatória de Registros de Título de Propriedade de Luanda, por exemplo, é um lugar onde o Sindicato dos Oficiais de Justiça espera ver melhorias, já que a carência de materiais é gritante. O Ministério não repõe os imobiliários em tempo útil. Trabalhamos em imobiliários, cadeiras a cair, secretárias em más condições. Há serviços que temos por infiltrações de água, paredes, teto a cair. Há conservatórias que temos esses problemas. O secretário administrativo do Sindicato diz que as vantagens do acordo assinado vão além do que acabamos de referir. Segundo mesmo o pronunciamento do senhor ministro, uma vez que vai contar com a participação do SOJA no seu conselho diretivo, e aí acreditamos ajudar a mudar alguma coisa para o melhor da classe, dos oficiais de justiça, e também para a boa imagem do nosso ministério. Com a assinatura do documento, fica assim paralisada a greve dos funcionários do setor, que estava prevista para o dia 29 deste mês.